A nossa equipe de reportagem foi acionada por telespectadores que passam aqui nessa região de Chácara, indo para a Chácara Palmeira, saída do município de Juara para o Jaú. Porque aqui, segundo as informações dos telespectadores, esse veículo Corsa Classic está abandonado há cerca de aproximadamente uns 15 dias aqui nesse mesmo local. Diante da situação do abandono e as pessoas passando por aqui, se deparando com ele todos os dias, caiu uma preocupação nas pessoas de que talvez esse veículo fosse produto de furto ou de roubo em algum lugar da cidade ou da região. Há já visto que as informações que circulam nas redes sociais, de que várias ondas de furtos e também de roubo a veículos está acontecendo aqui nessa região do nosso município de Juara. Então, para atender a denúncia da população, nós decidimos vir aqui ao local. E aqui, nós nos deparamos então com esse veículo realmente abandonado, segundo as informações dos moradores. Mas, quando a nossa equipe de reportagem estava pronta para fazer a matéria de divulgação desse veículo abandonado, nós acabamos recebendo informações de moradores que moram aqui perto, de que esse veículo, ele teria uma proprietária, uma mulher, que mora aproximadamente a um quilômetro aqui deste local. Então, nós, inclusive, fomos acompanhando uma moradora até a residência da senhora que seria a proprietária do veículo. E chegando lá, nós, em conversa com ela, a senhora Rose, ela nos relatou de que ela vendeu esse veículo para um outro rapaz. Mas, como o veículo, ele apresenta alguns problemas mecânicos, ele não conseguiu ir muito longe. Chegou aqui nesse local, acabou deixando então o veículo aqui. Talvez por questão de não ter condições de estar rebocando o veículo aqui, ele ficou nessa situação que você está vendo nas imagens. Então, para estar aí trazendo tranquilidade para as pessoas que transitam por aqui, moradores que passam nessa região, que se deparam com esse veículo, o Corsa Classic, ele não é, então, produto de furto nem de roubo. Ele foi comprado por uma pessoa e essa pessoa chegou aqui, deixou ele no local, mas que já vai estar tomando providências para tirá-lo daqui.